Mas aí, você tá gostando da novela? Então vem comigo que a partir de agora nós vamos compartilhar alguns fatos novos, importantes, que estão por vir nos próximos capítulos. Você está percebendo que Josiane está trilhando um caminho sem volta, e tudo pode acabar em uma grande tragédia. Ela pode ser presa, ou pior ainda, ela pode até ser morta por tudo que ela vem fazendo. Em breve, você vai ver que ela vai tirar tudo de Maria da Paz. Inclusive, vai colocá-la na rua, sem dó nem piedade. A Meger acredita que está tudo sob controle, e que seus planos não tem como dar errado. Mas em breve, ela vai descobrir que será enganada por quem menos espera. E que seus crimes poderão ser todos revelados. A vilãzinha mimada vai ter medo de ir para a cadeia. É que Rael vai ajudar Josiane a colocar fogo na fábrica de bolos de Maria da Paz. Só que depois, ele vai chantagear a prima, ameaçando de contar tudo para a polícia, caso não receba metade de tudo que a Megera já conseguiu. Olha para mim, Josiane, eu sou um sujeito que não tem nada a perder. Não tenho nada. Eu vivo de bico. E um desses bicos foi fazer um incêndio para você. Vai dizer Rael, pressionando Josiane. O primo matador vai deixar claro que quer a metade da fortuna que a Megera roubou da mãe. Ao contrário, ele vai abrir a boca e vai contar tudo. Principalmente sobre o incêndio na fábrica de bolos. Em seguida, Rael vai embora, mas avisando que vai voltar em breve para pegar a sua parte. A sorte de Josiane é que Rael vai fazer um compromisso com Amadeu, no qual ele vai garantir que nunca mais vai usar uma arma de fogo. Será mesmo que o primo vai cumprir com a sua palavra e poupar a vida da jovem Víbora? O que você acha? Deixe aí o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, deixe também aí o seu like, ok? Para mais vídeos, é só se inscrever. Muito obrigado. Até a próxima.